Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer novamente estar aqui para mais um vídeo com vocês. No vídeo de hoje a gente vai falar aqui a respeito dos nossos kits Airbowl. Pessoal, ultimamente está tendo muitas dúvidas aí, alguns clientes estão entrando em contato comigo, perguntando qual é melhor, qual é a pior. Então resolvi fazer esse vídeo aqui para esclarecer algumas dúvidas aí. Pessoal, nós temos esse kit Airbowl aqui. Esse kit Airbowl foi desenvolvido para utilizar em armas que já tem canos com a ponteira de supressor. Tem a rosca para colocar supressor de meia polegada UNF de 20 fios. No caso dessa caçadora aqui, ela está com cano 635, mas você pode usar também no cano 5.5. Ou seja, todo cano curto você vai poder utilizar. Pode utilizar no cano longo? Pode, mas você não vai ter tanta força. No cano curto é que vai te dar força. Esse kit você pode utilizar setas de alumínio, de fibra de carbono, de várias medidas diferentes. Nos casos aqui é uma seta de 13 polegadas de fibra de carbono. Você vai vestir aqui nesse tubinho aqui, está vendo? Vai vestir. Também, junto com esse kit, vem um mais curto. Tem esse curto aqui também, que você, de acordo com que você for destruindo a sua flecha, você pode diminuir no tamanho e utilizar a tela pequenininha. Você pode usar até setas pequenininhas, tá bom? Já tem outros vídeos com cronografagem e velocidade dessas setas. Em média, com o percursor, com o cilindro de alto fluxo, com 200 ou 180 bar, vai dar 320 fps. É a média que dá. Não tem jeito de você aumentar muito, porque tem uma restrição aqui nesse tubo. Aqui não tem jeito de você aumentar muito. Mas a média é essa daí, 320 fps, com setas de 20 gramas aproximadamente. Gera muita força. Gera muita força mesmo. A vantagem dessas setas, que você praticamente não tem muita modificação. Você só vai tirar o nó que aqui atrás, tá? Você tira um, assim, tem aqui atrás, tira fora e você já pode utilizar essas setas. Alvo, 15 metros. Geralmente, você vai fazer um agrupamento de um punho. Um punho, assim. Fecha um punho, que geralmente é esse agrupamento que vai dar. Não tem jeito de fechar um agrupamento, porque geralmente o cliente, ou geralmente a gente, vai nas setas mais baratas. Se você vai comprar no AliExpress, você vai comprar com qualquer um, você vai geralmente nas setas mais baratas. Você nunca vai comprar uma seta balanceada, calibrada. Você vai comprar uma mais barata. Então, é isso que você vai ter. Se você quiser um agrupamento melhor, você tem que comprar setas muito mais caras, muito mais desenvolvidas. No modo geral, setas de alumínio e essas de fibra de carbono que você encontra no AliExpress, é esse agrupamento que vai dar em 15 metros. É um punho, fecha assim um punho, é o agrupamento que vai dar. Tá bom? Essa é a precisão que vai dar. Tá jóia? Tanto na de alumínio, quanto na de fibra de carbono. Pode usar setas mais curtas também. Essas setas aqui, tem alguns kits no AliExpress que você transforma ela pra seta de pescar. Então, você consegue mudar ela pra seta de pescar. Você coloca um molinete, você coloca... Pode fazer um spin cast, igual eu fiz aqui também, simples, super barato. E você vai conseguir tanto caçar quanto pescar. E vai fazer disparos a 15 metros com um punho mais ou menos de 1 polegada. Olha só, eu tenho balestra, eu tenho arco. Eu nunca consegui fazer um agrupamento com arco ou mesmo uma balestra de um punho a 15 metros. Eu nunca consegui. O que eu quero dizer pra vocês, que pra você conseguir um agrupamento mais fechado que isso também, você tem que comprar balestras e arcos muito mais caros. Muito mais caros. Ou seja, você vai comprar balestras aí de 4 mil, 5 mil reais. Mais, no mínimo, pra você fechar um agrupamento desse aqui. Tá? No mínimo. E vai ter que gastar com setas e flechas mais caras também. Então, dentro do que a gente se propõe aqui, que é uma PCP, que atira chumbos. No caso aqui, ela tá atirando chumbinho 635. Tá aqui o supressor, ó. Basta eu colocar o supressor. Aqui eu tenho uma arma curta que atira chumbinho. E eu posso também atirar setas, ou seja, o airbowl. E vai me resolver o problema. Vai fazer esse agrupamento de um punho, sossegado, tranquilo. E se você fizer um alvo bem bacana, bem bacana, bem provável que você vai aproveitar quase todas as suas setas. Tem que ter um alvo bom, feito de pano, de EVA. Você vai aproveitar bastante as suas setas, desde que você não atire em alta potência. Por exemplo, você coloca ali com 120, 150 bar, você vai ter bastantes disparos concentrados. Vai aproveitar bastante as suas setas. Mas aí surge uma outra dúvida, que tá acontecendo com o nosso pessoal aí. Eles me perguntam se vale a pena utilizar o kit airbowl, que é esse kit aqui. Ou se vale a pena pegar uma 9mm assim, mais ou menos, que é desse jeito que ela fica. Com o cano liso, tá? Com o cano liso. Bom, vou falar também aqui a respeito. Cano liso. Você tem que tirar as penas, tá? Você vai ter que usar a seta sem a pena, tá? Sem a pena. Você vai ter que arrancar a pena aqui. Ou a vene, né? Ou vene. Você arranca e vai conseguir utilizar, tá? No cano liso aqui. Ela pula de 320 FPS para 390, 380. Com a válvula de alto fluxo, que é essa que tá aqui. Vira um canhão. Vai para aproximadamente, pessoal, 136, 130 joules, tá? Sendo que a arma fica bem curtinha. Nesse sistema aqui a arma fica longa. Nesse sistema aqui a arma fica curtinha. Agrupamento é o mesmo que eu tô falando pra vocês. É um punho também, tá? É um punho também. Não tem jeito de fazer mais fechado com punhos. Tem que ser muito bom nisso. Tem que usar umas flechas muito balanceadas. Lembrando que aqui a gente tá fazendo uma arma de baixo custo, de alta potência. Por exemplo, esse kit custa 250 reais. Se você comprar um cano liso de 12 polegadas e mandar usinar, vai ficar na faixa dos 150 reais também. Qual a diferença básica aqui da luz? Esse 9mm aqui te dá muito mais força. E você pode utilizar mais munição. Você pode usar tanto chumbo, né? A arma, ela vai ficar mais compacta, vai ficar mais forte. Você pode usar chumbo. Você pode usar esferas de aço, de rolamento de 9mm. Se entrar aqui, você pode atirar. Talvez você não tenha a mesma precisão, talvez não feche. Mas você pode usar esferas de aço também, se você quiser. Tá? Porque é liso. Não tem problema danificar a raia, não tem problema de nada. Então, você pode usar esferas também, de rolamento aqui, de 9mm, tranquilamente. Porque não vai estragar nada o cano. O cano é liso, né? Você pode utilizar também esse tipo de flecha aqui. Isso aqui é flecha de pesca para arco. Que é maciça. Ó, serve certinho. Tá vendo? Você pode utilizar esse sistema aqui para pescar também. Nesse sistema aqui, da fibra de carbono, não tem como, tá? Esse aqui é só para caça mesmo. Não tem jeito, porque não tem como você amarrar a cordinha aqui, ó. Não tem como você amarrar a cordinha aqui, porque a cordinha, a hora que você for tentar tirar aqui, não vai dar certo, tá? Então, você vai ter que utilizar esse sistema aqui. Mas se você comprar uma flecha dessa, um Aliexpress, com esse cano você faz duas, tá? Você corta no meio e você consegue fazer duas. Então, você tem duas flechas aqui de pesca. Você pode pescar também com essas flechas aqui. Basta amarrar a cordinha certinho e vai certinho. Agrupamento. Um punho também a 15 metros, tá? É um punho a 15 metros também. E tem um outro detalhe também. Sabe essas setas aqui de pescar que você compra para estilingue no Aliexpress? Se você colocar dois o-ringues aqui, você pode utilizar também, porque vai dar a mesma medida, ó. Aqui está sem, tá? Está sem os o-ringues. Aqui vem que essas barbataninhas aqui, você pode entortar as barbatanas, ó. Ó, entortei aqui, ela vai entrar. Ó. Certinho, ó. Certinho, né? Só que você tem que colocar os dois o-ringues no pé dela aqui. Tem que colocar dois o-ringues aqui, para o ar não escapar pela lateral. E você pode utilizar também essa seta aqui, que é muito barata. Basta você amarrar a cordinha, empurrar. Aí você vai ter que precisar de uma varetinha, né? Vai ter que precisar de uma varetinha aqui para empurrar, ó. Ó. Para ela ir até o fundo aqui. E você pode disparar para pescar também. Então, vamos à consideração final, que eu quero dizer para vocês. Se você tem uma arma no calibre 5.5, 635, cano curto, e quer atirar flechas normalmente, como um arco, como uma balestra, fazer pescas de pequeno porte, pescas assim, de peixes de 2 kg, esse kit que te resolve, te resolve tranquilamente, tá? Basta colocar o kitzinho de pesca, até mesmo para caça também, que te resolve. Não tem problema não. Você vai ter uma 635 curta, uma 5.5 curta, e vai colocar o kitzinho aqui e vai utilizar normalmente. Mas se você quer destruição, se você quer força, e você quer atirar mais de uma munição na mesma arma, sem qualquer tipo de modificação, ou seja, 9 milímetros, cano liso, você usa esferas de chumbo, ou chumbos normais, pellets, você usa flechas, você usa setas de pesca deste modelo aqui, ó. Usa setas de pesca deste modelo aqui, e usa também setas de pesca de stilingue. Então, essa aqui se torna uma arma de sobrevivente mesmo, uma arma multiuso. Lembrando que o desagrupamento em 15 metros é um punho. Quer mais precisão que isso? Pula para cano raiado e usa só chumbinho. Você não vai ficar colocando, por exemplo, uma seta de aço, uma esfera de aço, ou uma seta dessa num cano raiado, né? Ou mesmo assim. Ah, vai danificar? Provavelmente vai sim danificar seu raiamento, tá? Provavelmente vai danificar sim. Pode danificar logo no começo, mas com o tempo danifica. Então, cano liso. Cano liso, se você usinar certinho, bonitinho, do jeito que está aqui, é R$250,00. Preços dos dois são semelhantes, e vai decidir o que você quer. Se você quer uma nove de cano liso para tirar tudo que eu falei para vocês, ou se você quer uma meia três cinco para fazer abates de pequenos animais, e também um kit de pesca para você pescar, ou mesmo fazer uma caça, tá aí. São essas dúvidas que estão tendo aí, que estão me perguntando. Espero ter esclarecido. Se tiver alguma dúvida ainda, podem perguntar, respondo para vocês. Tá bom? Pessoal, muito obrigado e até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho